Oi, pessoal! Estamos aqui para mostrar para vocês mais uma opção de ovo de Páscoa infantil para meninos dessa vez. Mais uma novidade que chegou aqui. Então, são esses brinquedos que vocês estão vendo do McQueen. Nós temos essas oito unidades que vocês vão ver agora. Então, eles são bem fortes, bem legal, com certeza os meninos vão gostar desses brinquedos. Um desenho famoso do McQueen. Temos vários, né? Lembrando para vocês que os ovos infantis, eles têm quantidades limitadas. Então, esse do McQueen, por exemplo, nós só temos essas unidades que vocês estão vendo. Então, em cada ovo de 250 gramas vai um brinquedo desse. E também, né? Lembrando que o nosso chocolate, ele é um chocolate nobre, 100% puro. É um chocolate exclusivo, né? De origem belga, qualidade superior, premiado internacionalmente. Além de, nessa Páscoa, ter também para as crianças os brinquedos surpresa. Então, vocês que gostaram ou que estão procurando qual ovo dar de presente, né? Para os seus filhos, sobrinhos ou alguma criança, não deixem de entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Solicite também o nosso catálogo. Temos outras opções. Porque, como vocês sabem, as encomendas vão até o dia 20 de março. Mas, os infantis é apenas enquanto durarem os estoques. Nós já estamos com vários pedidos. Então, né? Quando terminar esse estoque de brinquedos, não vamos mais aceitar pedidos de ovos infantis. Então, não deixem para a última hora e já entrem em contato conosco. Lembrando também que estamos fazendo um sorteio de um ovo trufado, né? De brigadeiro para os nossos clientes. Então, todos aqueles que comprarem um ovo de Páscoa vão ter um número. E no caso de ovos infantis, são dois números que vocês têm direito para cada ovo infantil comprado. Então, né? Aproveitem, é mais uma oportunidade de conhecer o nosso chocolate também. Fica aí uma dica para vocês e estamos à disposição.